Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui responder uma tag muito legal, que muita gente está respondendo e que eu já assisti alguns vídeos e eu achei bem interessante, bem legal, assim, são algumas curiosidades a respeito do Instagram e tudo mais, tanto que esse é o nome da tag, né? E eu resolvi vir responder também pra vocês. São perguntinhas super rápidas, super simples, então eu acho que vocês vão gostar. Se vocês tiverem mais alguma sugestão de tag, de vídeos e assuntos em geral pra gravar, é só falar aqui embaixo nos comentários. Então vamos começar, né? A primeira pergunta já começa meio difícil, né? Qual é o seu Instagram? O meu Instagram leva o meu nome, né? Que é Thais Vandrovsk, tudo junto, tudo minúsculo, arroba Thais Vandrovsk, que eu vou deixar aqui embaixo e sempre, em todos os vídeos, eu sempre deixo o link também aqui embaixo no meu box de informações, então é bem fácil de encontrar. Segunda pergunta, desde quando você tem Instagram? O meu Instagram eu criei assim que o meu marido me deu esse celular, porque o meu celular antigo não era nem Android, nem iPhone, nem nada assim, então ele não entrava no Instagram, então eu não podia ter, né? Então eu criei em março, se eu não me engano, a primeira foto que tá lá foi do dia 11 de março desse ano, então tem oito meses, vai fazer oito meses que eu tenho o Instagram. Pergunta número 3. Qual foi a sua primeira foto postada? A primeira foto foi assim, assim que eu criei o Instagram, já quis botar uma foto lá, e foi uma foto assim, meio aleatória, de um caderninho com o meu óculos, né? Que eu uso óculos, e umas canetinhas daquela bonitinha, aquela fininha, coloridinha. Foi só isso a foto, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Pergunta número 4. Você entra muitas vezes no Instagram? Muitas vezes. Eu fico no Instagram o tempo inteiro, assim, eu tô na rua, eu entro pra ver se tem alguma coisa nova, eu tô em casa, não tô fazendo nada, já fico vendo, eu tô vendo televisão, eu tô me assistindo no computador, eu tô sempre olhando no Instagram, porque eu gosto de ver as fotos novas que o pessoal vai postando, e também olhando o que tá acontecendo no meu Instagram. Quinta pergunta. Qual a sua pior foto no Instagram? Ah, gente, eu não sei qual o critério, assim, pra escolher qual é a pior foto, mas eu acredito que as piores fotos eram as primeiras, que eu ainda não tinha muita noção, e eu queria tirar foto de tudo que eu vi na frente, tipo, era um vício recente, então eu ainda não sabia meio que filtrar o que postar no Instagram, ou não. Então eu acho que eram, tem umas fotos lá, assim, fotos que eu tirava do monitor, assim, nem dá pra ver de nada direito, umas coisas aleatórias, assim. Pergunta número 6. Qual é a sua foto com mais curtidas? Eu não... eu olhei rapidinho agora antes de gravar, e eu acho que é uma que eu fiz recentemente de uma foto... de uma foto não, de uma maquiagem que eu fiz de... do Halloween, aquela que eu fiz de uma boneca... aquela boneca com olho grande, um pouco caído, assim, é... uma boneca meio assustadora. Então eu acho que é essa. Se eu não me engano, ela tem 380 curtidas. Pergunta número 7. Por que as pessoas te seguem, e o que te faz seguir as pessoas? Eu não sei exatamente por que as pessoas me seguem, mas eu acredito, quer dizer, com a certeza, né, que é por causa do blog, por causa do canal, que eu sempre deixo o meu link do Instagram no post, do blog, aqui embaixo no link de informação, no inbox de informação. Então sempre tem por aí, e as pessoas que acompanham as coisas que eu faço, acabam chegando até aqui no Instagram. Até no Instagram, né? Então, não sei, deve ser por isso. E eu sigo as pessoas porque geralmente são maquiadores, ou pessoas, assim, blogueiros, e pessoas que têm alguma coisa que eu queira ver, e pessoas que eu conheço, amigas e tudo mais, que eu sempre sigo, assim, porque têm alguma coisa interessante. Ou tem fotos bonitas, ou porque a pessoa é muito bonita, ou tem um estilo diferente, alguma coisa assim. Sempre alguma coisa que me chama atenção, eu vou lá e sigo. Independente de conhecer ou não. Pergunta número 8. Qual foi a última pessoa que curtiu uma de suas fotos? Calma aí que eu vou ver. A última pessoa que curtiu uma das minhas fotos foi a K. Bertoncelo, acho que é assim que fala, não sei. E ela curtiu uma foto que eu acabei de postar agora, dos produtinhos de cabelo. E eu vou deixar uma roupa dela aqui pra vocês saberem um duvetinho quem é. Pergunta número 9. Se tinha um estilo de fotografia que você posta? Eu geralmente coloco fotos, assim, de algum vídeo que eu vou postar, ou de algum vídeo que eu tô gravando, de algum produto que eu tô fazendo resenha, ou de algum look. Quando eu faço um look no blog do dia, eu coloco as fotos também no Instagram às vezes. E fotos do meu dia a dia, assim. Às vezes eu coloco muitas fotos de comida. Eu só não gosto muito de ficar botando foto, assim, em seguida, foto do meu rosto, porque eu acho que é meio chato pra quem conseguir não ficar olhando sempre as mesmas fotos, né? Pergunta número 10. Mostre-nos de uma a três fotos do seu Instagram. Eu ainda não escolhi as fotos, eu vou escolher na hora que eu estiver editando. Então eu coloco aqui pra vocês algumas fotos que eu gosto, que eu vou botar três. E a décima primeira pergunta, e última também, né, porque são só as perguntinhas nessa tag, é assim, ó. Qual foi a última foto que apareceu na página inicial do seu Instagram até esse vídeo? Então eu vou lá ver agora qual é a última foto. São as fotos que o povo posta, né? A última foto que tá aparecendo aqui é essa da Flavinha New York, né? Ela bota Flavinha NY. É uma foto de um olho com o escudo do Cruzeiro Esporte Clube. Então se vocês querem saber qual é a foto, é essa aqui. Ela postou há 46 segundos atrás. Acabou, gente! Como eu disse, é uma tag bem rapidinha, são poucas perguntas, as perguntas são bem rápidas, então não precisa ficar enrolando muito. Eu que já enrolo um pouquinho a mais. E se você respondeu essa tag, ou se você quer responder, pode deixar aqui embaixo como vídeo-resposta, porque eu sempre gosto de assistir os vídeos que deixam aqui e saber o que a gente tem em comum ou de diferente. É sempre legal assistir vídeos parecidos, só que de outras pessoas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer sugerir alguma coisa, tem alguma opinião, é só falar aqui embaixo nos comentários. Um beijão enorme e tchau! Tchau!